Oi amiga. Oi amiga. Eu vim te pagar a internet. Muito obrigada pela quantidade. A internet é muito boa, muito boa mesmo. Super rápida. Que isso, tamo ai qualquer coisa. Obrigada Lina. Tchau, tchau, tchau. Hummm, ta dando bom esse negócio de vender na internet. Arradou. Então Marcelo, eu só contratei a internet de vocês porque todo mundo aqui no bairro disse que é muito boa, mas a minha aqui ta caindo o sinal direto. Poderia dar uma olhada? Porque realmente é melhor que tenha sinal de senso. Então vou mexer aqui no bairro. Eu vou fazer um teste aqui pra ver como esta a sua conexão. Mas ta tudo normal aqui no bairro. Marcelo, tomara que você consiga arrumar porque eu to quase desistindo. Eu to quase quebrando esse negócio ai e jogando fora. João, fica tranquilo. Ó. Nossa Benedito, não vai funcionar né? Que que foi? Tem 40 pessoas conectadas na sua internet. O que? 40 pessoas. Mas como assim se ninguém tem a senha desse negócio? Ah, você não passou a senha pra ninguém. Rapaz, eu passei a senha pra uma vizinha minha aqui, a Larissa. Pode ser, de repente ela ta passando pra alguém ai, mas aqui ó. Ó, 40 conexões. Como é que pode rapaz? A gente vai ajudar a pessoa e será que ela... Não vou reiniciar aqui, mas não passa a senha pra ninguém de novo não. Tudo bem. Uai, a internet não ta funcionando. Mas eu paguei. Por que que não ta funcionando? Ai, não acredito nisso. Vou ter que ir lá mesmo se reclamar pro Benedito. Agora essa senha não passa pra ninguém, porque senão vai dar problema. Oi, oi. Desculpa entrar, sempre que o portão tava aberto. É... A internet tá muito ruim. Você tem que trocar isso aí, tá? Porque não tá pegando no celular aqui não. O que que você tá falando? Eu não tô entendendo nada. Não foi essa menina que você falou que passou a senha? Tem que passar de novo. Não, não foi pra essa aqui não. Foi pra outra. Uai, a Larissa me passou. Eu paguei pra ela e parou de funcionar hoje. Ela tá vendendo pras pessoas do bairro. Nossa... Oi, amiga. Quanto tempo? Oi, amiga. Nossa, eu tô grilada, viu? Que que foi? Oi, amiga. Eu boto crédito, eu faço tudo. Minha internet não funciona. Tô pagando caro ainda. Uai, amiga. Que isso. É minha vizinha. Qualquer coisa a gente divide internet. Quase o mesmo preço disso aí. Ainda é bem melhor a qualidade. Certeza? Ah, se você quiser. Uai, eu quero. Quanto que é? Cinco então. Isso é um absurdo, seu Marcelo. Eu passei a senha até essa Larissa uma vez pra ajudar ela. Porque ela tava desempregada, precisava fazer negócio de currículo, mandar também. Não, o senhor já mudou a senha, né? Ainda bem. Aqui, ó. Eu não quero saber não. Não tem nada a ver com isso. Eu quero a senha. Porque eu paguei hoje. Você vai querer o que, moça? A senha. Não, não vai dar coisa nenhuma. Pode vazar daqui. Vai embora. Vai, 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 vai. É por isso que ninguém gosta de você. Que absurdo. A gente ajuda a pessoa e a pessoa ainda fica fazendo aí negócio. Paguei essa internet e agora a Larissa... Hum, ela vai me devolver esse dinheiro. Ah, bonita ali. Por que essa internet não tá conectando? Aquele velho deve ter mexido em algum fio. Mulher, o velho mudou a senha. Eu quero meu dinheiro de volta. Porque eu não vou pagar a internet que eu não tenho. Não, você já pagou. Não, eu já paguei, mas não tá funcionando. Calma que eu vou resolver isso, entendeu? Mas o dinheiro eu não devolvo. Não tem devolução. Vai devolver sim, Larissa. Não vou, Sabrina. Vai sim. Você já não tava usando? Mas parou de funcionar, querida. Problemas técnicos. Eu contratei por um mês, não por um dia. Problemas técnicos toda empresa tem. Eu vou lá resolver isso. Você vai me dar meu dinheiro? Tudo certinho, tá? Moldem reiniciado, senha nova, não passa pra ninguém. Inclusive um alerta. Essa história de revender sinal é proibido por lei. Beleza? Então cuidado pra não ficar com problema. Seu Benedito, o que que tá acontecendo aqui? Você tá atrapalhando o meu negócio. O que que aconteceu com a internet? Ué Larissa, que história é essa que você tá vendendo aí pelo bairro sinal da minha internet? Eu te ajudei porque você tava precisando, entendeu? Agora você pega e fica fazendo um negócio aí? O senhor baixa sua bola porque quem tá bravo aqui sou eu, entendeu? E quem que é esse cara aqui mexendo no Moldem? Esse cara não, Larissa. Mais respeito. Aqui é o Marcelo, o técnico da empresa que fornece o sinal de internet. Ele veio aqui justamente pra reiniciar o Moldem e trocar a senha, tá? Acabou sua mamata. Pois acabou a sua mamatinha também, tá, seu Benedito? Porque quando o senhor for lá na minha casa falar Ai, eu tô precisando de ajuda. O senhor vai ver o que que eu vou falar. Tá vendo aí, seu Marcelo? A gente ajuda a pessoa, a pessoa fica ganhando dinheiro nas costas da gente e ainda joga na minha cara um favorzinho que me fez aí uma vez ou outra. Olha só, o senhor não tem nada a ver com o meu negócio, tá, seu pobre. Tá vendo? É isso aí que dá. Por isso que diz que a gente é melhor, às vezes, não estender a mão pra quem tá precisando. Benedito, preciso ir embora, tá bom? Se cuida, tá? Tudo bem, qualquer coisa eu ligo lá, tá? Que absurdo a menina fazendo negócio com a internet que eu pago. Não, está errado. Por favor, você precisa me ajudar. Ela vai me buscar de novo e vai me jogar no quarto. Ela quem? O que que você tá fazendo, menina? Não tô atendendo. Não, não. Não me entrega de novo, Larissa. Não, não. É isso aí que eu vou mudar no chão. Não, inútil. É a cadeira que eu vou deixar aqui. Não. Tira. Ah! 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 Não, não. Só não, aliás, amor. Você precisa me ajudar. Vou buscar de novo e vai me jogar no quarto. Ela quem? O que que você tá fazendo? Um menino que você falou atendendo? Amor. Amor, ela me entrega de novo, Larissa! Ativei mesmo que você ia fugir. Isso é impreestável. Antes, você tinha até isso aqui E essa cadeirinha pra você andar, agora você me faz. Não, moça. Por favor. Moça. Moça. É isso que eu vou mudar no chão, inútil. É a cadeira que eu vou deixar aqui. Não. Tira. Larissa. Não me deixe aqui. Por favor. Larissa. Larissa. Caraca a perna. Caraca. Você está entendendo? Vai precisar soltar um filme. Vou tocar você aqui dentro. Se você quiser mais um barulhinho, você vai se depender. Não. Não. Não, não, não. Não. Larissa. Eu me livro dessa imprestável. Definitivamente. Se esse inútil vai atender, né? Oi? Ela só está presa dentro do quarto. Anda logo. Não tem o tempo inteiro, não. Eu faço. Não tem o chá, né? Ainda bem que eu peguei com ela e não estava vendo. Você sabe muito bem que é aquele chazinho que eu dou para ela para ela não andar, né? Ela não sabe o que ela não... Lógico, eu sempre dou esse chá para ela não andar. Não, ela está presa, imobilizada. A cadeira dela está até aqui na minha frente. Sem perigo nenhum dela sair. Não. Ela não consegue nem andar, você entendeu? Tá, estou te esperando, anda logo. Não demora, não. É... Oi, Larissa. Queria te dizer que, apesar das coisas horríveis que você fez comigo, eu vou contratar uma pessoa para cuidar de você, tá? E quando você melhorar, e se melhorar, o seu dinheiro vai te aguardar. Tchau, mamãe. Nossa, mas cadê esse sapato? Eu tenho que achar agora mesmo. Eu juro, para mim eu joguei aqui. E se eu não achar esse sapato, eu estou lascada. Nossa, deixa eu ver se aqui tem alguma coisa. É, tem esse papel aqui. Que tênis lindo! Como assim? Alguém iria jogar um tênis como esse fora? E é meu número! Eu vou experimentar, ele deve me servir. Vamos ver se vai me servir. Nossa, esse tênis é muito lindo. Ficou ótimo no meu pé. Deixa eu colocar o outro também. Nossa, mas está estranho. O que tem aqui dentro que o meu pé não quer entrar? Mas o que tem aqui que está me incomodando tanto? Ah, como assim? É dinheiro! De onde saiu esse tanto de dinheiro? Nossa! Olha isso! Eu nunca vi tanto dinheiro assim na minha vida. Hoje é meu dia de sorte mesmo. Olha o tanto que eu encontrei. E ainda esse sapato lindo. Deixa eu ver se não tem mais nada no outro. Não, não tem nada aqui não. Mas hoje é meu dia de sorte mesmo. Olha só, eu vou poder comprar um monte de coisas. Eu acho que agora eu mereço até um descanso, né? Nem precisa ir trabalhar agora não. Eu vou tirar, é um cochilo. E mais tarde eu trabalho mais um pouquinho. Nossa, mas cadê esse sapato? Eu tenho que achar agora mesmo. Eu juro, pra mim eu joguei aqui. E se eu não achar esse sapato, eu estou lascada. Será que aquela medinga pegou? Ô moça, moça, acorda. Desculpa te incomodar, mas é que esse sapato aí é meu. Não, moça. Esse sapato aqui eu encontrei ele no lixo. Ele é meu. Deixa eu te explicar, moça. Esse sapato aí é da minha irmã. Eu achei que ela não precisava mais. Por isso que eu joguei fora. Mas aí eu cheguei em casa e ela disse que precisa desse sapato. E ela mexe com coisa errada. Se eu não levar esse sapato, pode acontecer alguma coisa comigo. Ou acontecer alguma coisa com ela. Por favor, moça, me devolve esse sapato. Na verdade, moça, eu acho que a sua irmã, ela não quer esse sapato. Ela deve estar querendo esse dinheiro aqui, ó. Quando eu encontrei esse sapato ali no lixo, eu achei esse dinheiro dentro. Nossa, moça, que tanto de dinheiro. Deve ser por isso que a minha irmã está atrás desse sapato. E eu nem sabia que tinha esse tanto de dinheiro e acabei jogando fora. Mas muito obrigada por ter encontrado e por ser honesta. E por isso, eu quero te dar 100 reais como recompensa. Não precisa não, moça. Mas eu posso ficar com esse sapato? Esse sapato já está velho. Com certeza a minha irmã não está precisando, não. Pode ficar com ele, sim. Com certeza ela só queria só por causa do dinheiro mesmo. E por você ser honesta, por favor, aceita esse dinheiro. Você merece. Não, moça, não precisa. Eu só fiz o correto. Eu devolvi o dinheiro para a dona. E eu agradeço de verdade por esse sapato. Eu nunca ia ter condições de comprar um igual esse. Nossa, moça, muito obrigada mesmo. Eu nem sei como te agradecer. Se eu não encontrasse esse dinheiro, nem sei o que aconteceria com a minha irmã ou comigo. Muito obrigada mesmo. Eu queria te recompensar, mas você não aceita. Mas mesmo assim, eu te desejo o melhor. Que tudo de bom aconteça na sua vida, tá bom? Muito obrigada, moça. Tudo de bom para você e sua irmã. Tá bom, moça. Mais uma vez, obrigada. E tenha um ótimo dia, tá? Tchau. E aí, vocês acham que eu fiz o correto em ter devolvido o dinheiro? O que vocês fariam no meu lugar? Vocês também teriam devolvido? Deixem nos comentários. Ora, ora, ora. Três, filhos. Três. Dois. Uma decepção. Só quer meus bem material. Tá vendo aquela senhora lá fora, sua vacaia? Venenosos. Eu contratei ela pra testar vocês, tá? Dois de vocês é uma decepção total, seus venenosos. Só quer dinheiro. Se aproveitando da mulher. A única que passou, a caçula. A Ana. Viu? Sua lacraia. Cebosa. Eu criei vocês três. Foi com valor familiar. Não foi desse jeito, não. Ô moço, esse dinheiro aqui é seu? Ah, mas é claro que esse dinheiro é meu. Você não tá enxergando direito. Será que o senhor poderia me ajudar me dando uma moedinha? Eu tô com muita fome. Não, não posso e não quero também. Dá licença. Ô moça bonita, esse colar é seu? Ah, óbvio que é. Se eu que não seria, né? Óbvio que é meu. Licença. Tudo bem. Será que você não pode me ajudar, não? Te ajudar? Você sabe com quem você tá falando. Mas já entendi, né, coitadinha? Você deve estar com fome, com sede. Eu acho que eu posso fazer esse esforço. Eu vou te dar uma ajudinha. Ó, bebe, aguinha, bebe. Ai, óbvio que é meu. Moça, ei moça. Oi, bom dia. Comigo? É que caiu um relógio aqui. Ele é seu? Não, moça. Esse relógio não é meu, não. Mas você tem certeza que ele não é seu? Tenho sim, moça. Ele não é meu, não. Ah, entendi. É que tava tão próximo de você. Eu achei que era seu. Por que que você não fica pra você? Pode ficar. Ah, sim. Tudo bem, então. Eu vou tentar achar o dono. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá com fome? Tô sim, moça. Pior que eu não comi nada hoje. Ah, eu tenho dinheiro que era pra eu comprar o meu almoço. Mas se você quiser, você pode ficar. Acho que você precisa mais que eu. Mas não vai fazer falta não, moça, pra você? Não, não vai não. Eu arranjo alguma coisa pra eu comer depois. Pode ficar despreocupado. Bom, sendo assim, muito obrigada. Você foi a única pessoa que me ajudou hoje. Disponha. Tenha um ótimo dia. Mas agora eu vou ter que entrar, tá? Licença. Mas você é um emprestável mesmo, né? Nem conseguir andar consegue. Moço, você precisa de ajuda? Ah, fica na sua. Para de encher o saco. Ah, você vem pra ajudar o cara. Bom dia a todos. Me desculpe pela inconveniência. Vocês foram chamados aqui pra uma dinâmica. Dentro de cada caixa vai ter um item. Eu peço que vocês abram. Como vocês podem ver, na primeira caixa temos a bandeira dos Estados Unidos, que representa muitas viagens luxuosas e dinheiro. E na segunda caixa temos um carrinho, que representa todos os carros que ele tem. E na terceira caixa temos a tigela do grande amigo dele, o Ares. E vocês foram premiados com isso. Um cachorro? O que eu vou querer com um cachorro? Olha aqui, ó. Isso daqui, meu amor, deveria ser meu, meu. Sai fora, Danieça. Você não tem capacidade. E muito menos você. Você não tem o dinheiro. O dinheiro de inteligência mental me dá? Eu que ganhei, eu que acordei. Olha aqui, isso daqui é meu. Eu tenho um jeito de resolver isso. Uma decisão justa, a vida. Olha só. Vamos, vamos no empolpar. Tá, eu quero ir em parental. Eu vou ficar com o par. Empolpa! Olha só, ganhei. Agora vê se volta pro seu lugarzinho, viu? Sai daí! Gente, por favor. Nem tudo é sobre bens materiais, sobre dinheiro. Danieça, você é uma pessoa tão tranquila. Eu não sabia que você era tão obcecada por dinheiro assim. Agora que eu tô conhecendo esse seu lado. E você está, meu. Tanto que esse cachorro é importante pro papai. Ô, sua sem noção. Fica na sua aí, porque ninguém pede a sua opinião, não. Ai, o mínimo que vocês poderiam ter é um pouco de empatia. Começou, né, Ana? Começou com essa sua bondade, com esse gratiluz. Olha só, querida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa roupa que você tá usando, foi dinheiro que comprou. Você come todos os dias? Sim. Foi comprado com o quê? Com dinheiro. Então a vida, ela gira em torno do dinheiro. Tá, Danieça, mas eu não falei nesse sentido. Eu não falei me referindo a isso. Não, Ana, fica quieta. Fica na sua, tá bom? Vocês são irmãos. Vocês se gostavam tanto e agora vão ficar brigando dessa forma por conta de dinheiro e bens materiais. Com licença, será que a gente pode terminar agora? Sim, podemos. Me desculpou, hein, como é, gente, é porque meus irmãos estão impossíveis hoje. Ah, mas fica na sua aí, viu? Você nem sabe de nada. Papai, você já chegou de viagem e nem me avisou. Tudo bem, que saudade que eu tava. O que foi? Tá tudo bem? Ora, ora, ora. Três filhos. Três. Dois. Uma decepção. Só quer meus bem material. Tá vendo aquela senhora lá fora, suas lacraias? Venenosos. Eu contratei ela pra testar vocês, tá? Dois de vocês é uma decepção total, seus venenosos. Só quer dinheiro. Se aproveitando da mulher. A única que passou, a caçula. A Ana. Viu? Sua lacraia. Cebosa. Eu criei vocês três. Foi com valor familiar. Não foi desse jeito, não. Mas eu não fiz nada, papai. Enfim, Nenha. Nojenta. Se sujar por causa da corrente. Ana, vem cá, por favor. A partir de hoje, a Ana que vai ser dona dos presentes e gerente da minha empresa. Obrigada, pai. Eu nem sabia que aquilo tudo era um teste, mas... Você merece. Você foi a única que passou do teste. Mas por quê? Isso é injusto. Injusto nada. A partir de hoje, a mesada de vocês está cortada. Se vocês quiserem ganhar dinheiro, vocês vão ter que trabalhar. Mas essa menina aí, pai, ela nunca nem estudou, não tem um curso superior, não tem mestrado, não tem pós. Ela não tem nada. Não importa. Mas ela tem caráter. Que vale mais do que qualquer diploma, tá? Você e aquela outra lacraia lá, decepção total. Perdoa eles, papai. Dá uma segunda chance. Todo mundo merece. Não. Segunda chance, não. A partir de hoje. Essas duas lacraias, se quiser ganhar dinheiro, vai ter que trabalhar. Atu, corta logo a mesada dos dois, viu? É, papai. A sua caçulinha, nenhum ensino médio terminou. Não tem nem diploma. E ainda é mãe solteira. Essa daí que é a sua filhinha do coração? Ha, ha, ha. Mãe solteira. Assim que você quer falar dela, né? Mas pelo menos ela é honesta. Não venha com suas desculpinhas, não. Feia é o que vocês fizeram, viu? Coisa feia, rapaz. Atingindo os outros, só quer saber de dinheiro. Como assim? Você vai deixar tudo pra ela. Olha só, não tenho culpa. Se o senhor me criou, sendo a mulher que eu sou hoje. Eu não sei trabalhar. Olha as minhas unhas. Eu não posso estragá-las, papai. Por favor. E outra. Eu achei. Tava na rua. Não tinha dono. Precisava de alguém. E eu peguei. Não era de ninguém. Eu não sabia que isso era errado. Papai, por favor. Não faz isso comigo. Você, por ser a mais velha, devia dar exemplo. Se a corrente tava lá porque você pegou. Não era sua, não, rapaz. Pai, eu tô passando mal. Depois de tudo que eu fiz por aqui, tá? Quer saber? Vai embora os dois agora. Some na minha frente. Ou melhor, não vai embora, não. Eu quero saber do seguinte. Vocês dois vão devolver. O dinheiro é a correta. Eu quero aqui agora. Vamos. Você tem certeza, papai? Devolva agora. Ai, mas... Mas, papai... Pai! Olha, filho. Parabéns, tá? Parabéns mesmo pelo caráter que você tem, tá? Ali, apesar de tudo, você ser mãe solteira. Eu confio muito em você, tá? Parabéns. Muito obrigada, papai. De verdade. Dá um abraço aqui. Nossa, minhas verdurinhas. Ai, como eu sou desastrada. Olha só, é o meu dia de sorte hoje, hein? Não é todo dia que se encontra 250 reais na rua, não. O que foi? Nunca viu gente bonita, não? Aliás, gente bonita, rica, famosa e empresária. Quer uma selfie? Vou ficar sem. Nossa, minhas verdurinhas caíram tudo. Nossa, esse dinheiro aqui é seu? Nossa, mas eu nem tinha visto que meu dinheirinho tinha caído no chão. Você tem que tomar cuidado com o dinheiro da senhora, porque tem pessoas de má índole. Vai que eles passam e pegam o seu dinheiro. Tem razão, mas muito obrigada por ter devolvido, viu? Você é uma pessoa muito boa. Você quer que eu te ajude a colocar o resto das coisas na sacola? Não, não. Não precisa, não. Eu consigo. Não preciso. Então, tá bom. Tchau, viu? Se cuida. Tenha um bom dia. Pra você também. Tchau. Obrigada. Tudo pronto? Então pode pedir eles pra entrar, tá bom? Tá, muito obrigada. Vamos lá. Ai, nossa, já dormi, já acordei. Nada da gente não me deixa começar. Oi, gente. Prazer, Iago. Nossa, você tá sentindo esse cheiro ruim? Ai, amiga, eu até tô, mas... Não sou eu. Tô super estirosa. Ah, é que eu... É você! Não tem vergonha na cara, não? Você já ouviu falar uma palavra tomar banho? E desodorante? Com certeza não, né? Olha só o que temos aqui. Um currículo bem humildezinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem certeza que você tá no lugar certo? Porque uma empresa renomada dessa, eu acho que você tá no lugar errado. Eu também acho. Moço, com todo respeito, mas eu acho que você errou em beleza. A vaga que você precisa... Não, que você precisa não. A que você se enquadra seria de galinho, sabia? Inclusive, ali na rua de trás tá tendo um teste de galinho, tá? Ó, pra falar a verdade, eu acho que nem a vaga de galinho consegue com um currículo desse. Nossa, bem ridículo mesmo. Nem um envelope você teve pra colocar esse currículo dentro. Você teve que comprar uma pasta de 50 centavos. É porque eu tava sem dinheiro, moça, e era por isso. Ai, eu não tinha nenhum dinheiro pra comprar. Faça-me um favor, toma isso daqui. E boa sorte. Você vai precisar. Olha só, moça, todos os cursos que tem aqui no meu currículo, eu me esforcei e me dediquei muito pra poder colocá-los aqui. E terminá-los também. Bem claro, como é que era a sua RH da empresa? Pra você ficar me na sua atração? Boa sorte. Vai precisar. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Bom, como vocês sabem, hoje vocês vieram pra uma seleção de emprego muito importante. A minha empresa é muito renomada e muito conhecida no mercado de trabalho. E pra conhecer um pouquinho melhor vocês, eu gostaria de fazer uma pergunta aí. Eu vou começar por você, Caio Rani. Por que você merece ser contratada na minha empresa? Ah, porque eu sou totalmente pontual nos meus horários. Sou assíria dos meus afazeres. Sou graduada, tenho pós-graduação, tenho mestrado, sou responsável. Inclusive, eu tenho tantos cursos e tantas formações que eu já trouxe todos os meus documentos pra ser contratada. E você, Dania, o que você tem a me dizer? Por que você merece esse cargo? Eu vim de colégio ótimos, eu fiz pós-graduação. Os meus ensinos foram os melhores. Os meus são melhores, é claro. Eu também. Você tem nada. Peraí, peraí. Por acaso vocês estão achando que aqui é algum circo pra vocês me fazerem de palhaça? Ou algum teatro, algum cineminha pra vocês verem quem vai ganhar? Só vou perguntar uma coisa. Por acaso vocês estão lembrados disso aqui? E disso aqui? Isso não passou de um teste com vocês. Hoje mais cedo eu deixei as minhas verduras caírem no chão. E vocês lembram do dinheiro que estava embaixo da cenoura? Principalmente você, Caio Rani. Olha só, vamos com calma. Deixa eu explicar. Eu tava passando na rua, você tava no chão, o dinheiro tava lá e você não pegou. Isso significa que ele tinha que ser meu e não seu. Mas você já imaginou, Caio Rani, que esse dinheiro poderia ser de outra pessoa? Só tava você na rua, não tinha mais ninguém lá. E você, Danie, o que você fez quando também viu o dinheiro embaixo dessa cenoura? Eu também posso me explicar. Olha só, eu estava passando lá e se eu não pegasse o dinheiro, outra pessoa ia pegar, porque o dinheiro tava jogado lá. Então eu só fui mais esperta. Qualquer pessoa faria isso. É, mas você deveria ter pensado que esse dinheiro tinha outro dono. Ai, ó, já sei aqui de palestrinha. Eu não preciso disso. Como eu te falei, eu tive os melhores ensinos, os melhores colégios e os melhores mestrado, pós e graduação. Você acha que eu preciso ficar aqui ouvindo essas coisas que você tem pra me falar? Tá aqui, ó, o dinheiro, ó. Não preciso dessa vaga de emprego. Eu mereço mais. Vocês que estão me perdendo. Você tá bem, gente, também? Ó, ao contrário da coleguinha ali, eu estou super arrependida e faço questão de te envolver todo dia. Se você quiser, pode contar. Tá tudo aí. Mas, em troca de todo esse meu arrependimento, ser sincera, você poderia me contratar, né? E ver como eu sou boa pra esse cargo. Então, meu amor, como eu posso te explicar? Aqui na minha empresa, igual eu te falei, é uma empresa renomada e muito conhecida no mercado de trabalho. E nós não aceitamos esses tipos de negociações. Então, só pra te avisar, eu procuro pessoas pra trabalhar aqui, pessoas honestas, de bom coração, com caráter e que tenham empatia. Mas, então, eu acabei de ser isso. Eu fui uma pessoa honesta. Senhora, eu vou te pedir apenas uma única vez que você saia da minha empresa. Antes que eu tome medidas mais drásticas e chame a polícia. Tá bom. É pra mim se retirar também, senhora? Não, não vai precisar você se retirar. Na verdade, eu quero conversar com você, Iago. No momento que eu deixei as minhas verduras caírem no chão, que eu estava lá pegando, você veio, você agachou, pegou o dinheiro que estava debaixo da cenoura e me devolveu. E logo depois disso, eu tava te observando e eu vi você devolvendo a carteira de um rapaz, que ele tinha deixado cair na rua. E é de exatamente pessoas como você que eu preciso dentro da minha empresa. Porque você provou o seu caráter não só uma vez, mas duas. E eu tenho certeza da pessoa bondosa que você é. E é exatamente pessoas assim que eu preciso pra trabalhar aqui comigo. Eu fiz o mínimo, o dinheiro não era meu, eu devolveria pra qualquer pessoa. Mas você vai se surpreender com o quanto que essa atitude que você teve é rara hoje em dia. Mas eu te fiz uma proposta de ter você aqui comigo dentro da minha empresa. E você aceita ou não? Claro que eu aceito, esse emprego vai ser muito importante pra mim. E o salário vai me ajudar muito. Então eu fico muito feliz com a sua escolha, Iago. Vai ser um prazer ter você aqui comigo, eu tenho certeza que vai ser o início de uma nova caminhada. Obrigado, a senhora não vai se arrepender. Eu posso te dar um abraço? Mas é claro que sim. Eu não quero ficar sentindo isso, sabe? Esse olhar de... Desprezo? Isso é ruim. Dói. Como que você começa a namorar uma cadeirante e não me fala nada? Eu fiquei extremamente constrangida. Você não pode se relacionar com uma pessoa assim. O que você tá me dizendo, Ana? Eu não posso namorar uma cadeirante por quê? Me diz. A questão é que você sempre sonha em ser pai. Como que ela vai ser mãe de um filho seu? Nessa situação, vai cair em cima de mim, Marcelo. Sempre fomos só nós dois e vai continuar sendo assim. Se for pra entrar uma pessoa na sua vida pra ser atraso, pra quê? Me conta, Ana, esse negócio do banco que você falou por alto e não explicou. Irmão, deixa eu te falar. O advogado me deu segurança, mas eu não entendo essas coisas de direito. O que me importa hoje é que seu namorado tá vindo. Eu tô super ansiosa por conhecer ela. Ana, isso é assunto sério. Marcelo, eu não entendo nada. Você quer que eu fale o quê? Que eu viro o pensamento? Eu não entendo. Enfim, ela tá vindo aí já. Deve estar chegando. Como que é o nome dela mesmo? Sabrina. Ela é linda. Você precisa conhecê-la. É gente boa demais mesmo. Você falou tão bonitinho dela. Não tem nem como eu não amar ela já, né? É, ela é maravilhosa mesmo. Não tem nem como não ficar apaixonada. Falando nela aqui, ó. Chegou, tá no portão. Já volto. Amor, como é que você tá? Vamos, que a Ana tá muito doida pra te conhecer. Vem. Não, amiga, mas depois você termina de me contar. Minha cunhada tá chegando. Eu tô louca pra conhecer ela. O Marcelo tá chegando. Olha, olha quem chegou. Oi, tudo bem? Como é que é seu nome? Eu esqueci. Eu tô tão feliz em te conhecer. Meu nome é Sabrina. Falei que ela também tava assim pra te conhecer? É, eu tô alegre mesmo. Acabei de falar com a amiga minha de você, mas você tá bem, hein? É, eu tô bem, sim. Você vai adorar passar o dia com a gente. Você é muito divertido. Você vai ver só. Tô vendo já. Marcelo, vamos ali na cozinha pegar um café pra gente tomar? Pode ser? Agora. Agora. Amor, já volto, tá bom? Fica aqui. Uhum. Pô, Marcelo, qual que é o seu problema? Como que você começa a namorar uma cadeirante e não me fala nada? Eu fiquei extremamente constrangida. Você não pode se relacionar com uma pessoa assim. O que que você tá me dizendo, Ana? Eu não posso namorar uma cadeirante por quê? Me diz. Eu tenho que avisar agora que ela é cadeirante. Ana, ela é igual a você em tudo. Ela é linda. Ela é independente. Ela trabalha. Pra que que eu tenho que avisar? Qual a diferença que tem? Marcelo, você tá me entendendo errado. A questão é que você sempre sonhou em ser pai. Como que ela vai ser mãe de um filho seu? Nessa situação, vai cair em cima de mim, Marcelo. Sempre fomos só nós dois e vai continuar sendo assim. Se for pra entrar uma pessoa na sua vida pra ser atraso, pra quê? Ana, o único atraso que tem aqui é no seu pensamento. Ela é uma pessoa normal. Você nem sabe a condição dela, como é que se afirma que ela pode ou não ser mãe. E se não puder, a gente adota. Qual o problema? Você já se olhou no espelho? Os nossos pais teriam o pânico dessa situação. Coisa mais sem noção. Não dá. Entendeu? Você namorar uma menina daquele jeito. Não dá. Eu não quero, não aceito, entendeu? Você se vira, termina, arruma um jeito. Mas isso não dá. O problema tá em você. Você não pode ficar criticando toda menina que eu já arrumei. Ou é muito alta, ou é muito baixa, ou não serve porque a família é assim, ou não serve porque não tem família, ou porque não pode andar. Sabe qual é o seu problema? Você tem medo de ficar sozinha. Porque desse jeito você não arruma ninguém. E não vai arrumar. E quando eu me casar, realmente eu não vou ter como te dar essa tensão toda. Marcelo, deixa eu te falar. Você tá completamente errado. Isso é amor. Isso é cuidado. E eu sempre vou fazer isso, tá? Vive a sua vida da forma que você achar que é certa. Mas eu não acho. E eu não quero. Que bom que você tocou no assunto de cuidado. Aproveita o cuidado e cuida da sua vida. Ela não pode ficar sozinha lá. Voltei, amor. Deu saudade? Já? Ela tava só precisando de uma ajudinha ali e já resolveu. Pode tirar esse sorriso do rosto. Eu sei que ela não gostou de mim, não é? Eu vi o jeito que ela olhou pra cadeira. De jeito nenhum, amor. Ela... Tá, amor. Ela não sabia. Não tinha falado que você tava na cadeira de rodas. Porque eu achei que se ela te conhecesse antes de eu contar, ela ia passar por cima desses negócios que ela pensa, sabe? Mas eu conversei com ela, eu acho que ela entendeu e dá uma chance pra ela por mim. Olha, Marcelo. Você deveria ter contado pra ela, sim. Sabe? Porque... Às vezes a pessoa espanta. Ou às vezes a pessoa realmente não quer aceitar. E eu não quero ficar sentindo isso, sabe? Esse olhar de desprezo. Isso é ruim. Dói. Mas eu vou tentar. Por você. Tá bom, amor. Desculpa por eu ter feito dessa forma e... Eu prometo que vai dar tudo certo, tá bom? Você não vai ficar te machucando assim, não? Tá bom. Tá? Não. Não, é impossível. É impossível, mas você não me deu segurança. Eu não posso. Eu vou perder minha casa. Eu não acredito nisso. O que é que tá acontecendo, Ana? Marcelo, eu vou perder minha casa. O advogado me deu segurança porcaria e a minha mãe acabou de me ligar e falar que eu vou perder a casa. Como assim, Ana? Perder a casa? A gente falou sobre isso, mas você garantiu que tava seguro. É... Gente, o que que tá acontecendo? Aconteceu que eu vou perder a minha casa, eu não tenho esse dinheiro e eu não sei o que eu vou fazer. Sabrina, a Ana tem a casa hipotecada por alguns problemas e... Agora ela disse que o advogado tinha garantido que ela não ia perder a casa, mas parece que mudou. Eu não sei também como que tá isso. Mas quanto que é essa dívida? 80 mil reais, Sabrina. 80 mil reais! É... Eu posso te ajudar. O quê? Eu tenho um dinheiro guardado. Eu posso te emprestar. Sabrina, também não acho que não precisa de tanto, né? Mas, Marcelo, ela vai perder a casa dela. Não posso mesmo deixar ela perder a casa dela. Não, mas como assim você vai me emprestar esse dinheiro? Não, Sabrina, não precisa. Você viu a forma que eu te tratei. Eu não consigo nem agir nessa situação. Não precisa. Olha, eu percebi sim que você me olhou com aquele olhar que eu já tô acostumada, inclusive. Um olhar de desprezo, de decepção. Mas a minha essência não permite virar as costas pra você. Eu vou te ajudar sim, afinal, você é irmã do Marcelo. Eu quero te mostrar que eu sou uma pessoa que você pode contar sempre. Sabrina, eu não sei nem o que te dizer. O Marcelo sempre me aleitou, sempre me falou. E eu preciso melhorar. Eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu não imaginei que depois de tudo que eu fiz ali, eu fui extremamente desnecessária com você. Você viria assim, de braços abertos pra ajudar quem nem te enxergou como uma pessoa. Que irolia, né, irmã? Ajuda vindo de onde você achou que precisava ser ajudada, né? Tá tudo bem, Ana. Eu te desculpo, tá? Pode contar comigo. Sabrina, mas eu prometo que eu vou te pagar em juros. Eu não consigo agradecer por isso. Senão eu ia perder a minha casa, foi a única coisa que os nossos pais deixaram. E obrigada. E perdão, me perdoa. Eu fui ridícula, eu fui desnecessária e você não merecia isso. Relaxa. Nós somos família. Viu, irmã? Nós somos família. Agora você vai tomar um banho de verdade. O que é isso, meu amor? Não, você não queria tomar banho? Toma banho. Toma. Ai, por isso? Como que eu tomo na vida? Amor, o que você tá fazendo comigo? Você tá num lugar que você merece. Na rua. Meu bem, como é que você tá? Oi? Não tô bem não, meu amor. Ué, o que que foi? Sabe aquelas dores na perna? Aham. Tá cada vez aumentando mais. Ah, mas eu já te falei, né? Você tem que ir no médico. Falei uma, duas, três vezes. Você não me escuta? Você sabe que eu não dirijo muito bem. Eu fico sem jeito de ir sozinha também. Ah, depois eu te levo. Fica tranquilo, tá? Agora eu vou descansar um pouco. Tá bom, amor. Vai lá. Amor? Amor? Amor, o que que foi? Alguém ajuda? Amor? Eduarda, alguém ajuda? Eu vou buscar ajuda, meu bicho. Pois é, aconteceu tudo muito rápido. Eu tinha acabado de chegar em casa, ela tava me reclamando alguns dias de uma dor na perna e tudo mais. Ia até levar ela no médico. Só que quando eu vi, ela já caiu no chão, já aconteceu tudo. Agora eu tô aqui no hospital. Amor? Só um minuto, tá? Oi, meu bem. Onde que eu tô? O que que aconteceu? Calma, calma, calma. A gente tá no hospital, tá tudo ok. Só tá esperando a doutora chegar pra dar o diagnóstico, pra falar o que aconteceu com você, tá? Toninha. Licença. Oi, doutora, tudo bem? Tudo bem, Jânia? Tá tranquila, tá? Eu não tenho boas notícias. A Maria Eduarda, ela tá com uma síndrome muito rara. E essa síndrome compromete os movimentos da perna. E é bem provável que ela vai ficar alguns anos sem andar. O quê? Sem andar? Sim. Por alguns anos. Mas é claro que se vocês levarem ela pra fisioterapia e fizer tudo certinho, ela pode voltar a andar mais cedo. Ai, amor, deixa eu falar, viu? O que eu vou fazer agora pra você desse jeito? Olha essa casa, olha o tamanho disso aqui. Roupa pra lavar, comida pra fazer, bagunça pra arrumar, sobrou tudo nas minhas costas agora. Meu amor, você sabe muito bem que isso não é minha culpa. Há uma semana atrás eu estava bem. Você sabe o quanto sempre eu dediquei minha vida a você. E agora eu não posso fazer mais nada. Pois é, eu sei, mas você está assim agora e vai sobrar tudo pra mim. O que eu fiz pra merecer isso daqui? Não, isso não é vida, não. Eu tenho que dar um jeito nisso. Sério mesmo. Ó, nem quero conversar agora. Dá licença, tá? Meu amor, volta aqui. Tchau, tchau, tchau. Amor, amor. O que você quer agora, Eduarda? Não, amor. Eu não queria te pedir nada, não. Só queria mesmo te agradecer. Você anda fazendo tantas coisas por mim. Mas é claro, né, Maria Eduarda? Se eu não fizer, quem vai fazer? A casa vai virar um lixo? E você acha que está certo isso? O homem fazendo essas coisas de casa? Não posso trabalhar, tem que ficar aqui o dia inteiro por conta de você e dessa casa agora. Você sabe que não é culpa minha. Tudo isso que aconteceu. Eu queria poder te ajudar e ser a mulher que eu era antigamente. Só que isso não está no meu alcance, Michel. Pois é, Maria Eduarda, eu estou cansado. Toda hora você me chamando. Me chama pra cá, me chama pra lá, chama pra dar banho, pra dar remédio, tem que pegar comidinha. Não, isso não é vida, não. Cansei já disso aqui tudo. Amor, você sabe que tudo que eu consigo fazer sozinha, eu faço. Eu só quero a sua ajuda. Me ajuda. Ajudar? Ajudar em fazer o quê, Eduarda? O que você mais quer que eu faça? Eu sei, amor. O quanto você se esforça pra me ajudar, só que eu preciso de ajuda de verdade. Eu preciso que você me ajude nos exercícios. o fisioterapeuta falou, ou caso ao contrário, eu jamais vou voltar a andar. Ah, Duda, mais do que eu faço, eles querem que eu faça mais isso e parece que você não entendeu ainda, né? Você é conversinha de médico, negócio de fisioterapia, voltar a andar, você acredita nisso? Põe uma coisa pra sua cabeça, você nunca mais vai voltar a andar. Entendeu? Nunca mais. Amor! O que é, Maria Eduarda? Outra vez você me chamava, né? Amor, é que eu queria ajudar pra tomar banho. Eu tô muito suja, olha só meu cabelo. Já tem quatro dias que você tá falando que vai me ajudar e até agora é nada. Ah, você quer tomar um banho, então, né, Maria Eduarda? Já sei, vou te dar aquele banho que você nunca tomou na vida, tá bom? Vamos ali? O que é isso, meu amor? Agora você vai tomar um banho de verdade. O que é isso, meu amor? Não, você não queria tomar banho? Toma banho, Maria Eduarda. Toma. O que é isso, meu amor? Vamos, vamos tomar na vida. O que é, você tá fazendo? isso comigo? E aí, meu bem? Oi, Samara. Como você tá? Ah, mais ou menos. Como dá a vida lá? Mais ou menos, viu? Eu vou te falar, não tá fácil não. É, a Eduarda, tá muito difícil, tô tentando praticamente ser um pai pra ela. Ví que tá, banho, dar comida, fazer tudo. Não é bem difícil, né? Não, tive que sair do meu emprego pra poder cuidar dela. Ou seja, a gente tá passando por isso tudo, não posso trabalhar, tem que ficar o dia inteiro por conta dela, como se tivesse uma criança em casa. vai, vai, larga dela, fica comigo, a gente mora lá na sua casa, eu cuido de você. Olha, pensando por esse lado, parece ser uma boa ideia, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, assim não dá pra ficar. Pois é, é bem difícil. Tô achando que eu vou, vou fazer isso mesmo. Já amanheceu, eu tenho que tomar meu remédio. Amor, amor, não dá um minuto de sossego. Nossa, Maria do Arma, mas você é inútil mesmo, né? Sozinha, você faz uma maragunça dessa, caindo, olha isso aqui. vem aqui, levanta. Me ajuda. Nossa, Maria do Arma, vou te falar, viu? Tô cansado disso, não aguento mais, vou resolver esse problema agora com você. Seu amor, pra onde a gente tá indo? Você vai ver, tem uma surpresinha pra você. Vamos lá. amor, o que você tá fazendo comigo? Você tá num lugar que você merece, na rua. Isso também é minha casa. Ajuda, ajuda. Ajuda, ajuda, alguém me ajuda. Ajuda. Moça, calma, moça. Calma, moça, eu vou te ajudar, tá? Fica calma, tá? Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Toma aqui sua comida Nossa, amor, mãe Por que você tá com essa cara? O que aconteceu? Essa cara? Eu tô estressada Michel, eu sinto muita falta do que a gente fazia antes Quando a gente saía, quando a gente passeava Ia pra festa, agora olha seu estado Sem condição Meu bem, não tem o que eu posso fazer, eu fiquei assim Não, eu vou embora, eu não quero cuidar de você nesse estado Tchau Não, meu bem, volta aqui, não vai embora não O que você vai fazer comigo? Michel, é você? Duda, como assim? Você tá andando? Sim, eu voltei a andar Ai, mas Como assim, não tô acreditando nisso, não? Pois é Eu consegui voltar a andar Graças ao apoio da minha família E a todo o esforço Que eu fiz sozinha na fisioterapia Duda, cuida de mim Eu não posso fazer isso Não posso carregar um peso Comigo Tchau 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 Tchau.